Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal, vou falar rapidamente Galera, lembrando hein, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor Se gostou do vídeo, dê um like aí pra gente poder chegar a mil inscritos rapidinho Que a gente já tem mais de um ano de canal, 600 vídeos É porque o nosso trabalho não é excelente, mas é bom, é bom, não é excelente Mas ajuda a gente pra gente se dedicar mais ao canal, a gente tem bastante coisa pra falar E tem muito mais coisa pra falar ainda, beleza galera? Se você gosta do nosso estilo aí, diferente dos outros, curte a gente aí Se inscreva no canal, compartilhe pra ajudar a gente, beleza? Galera, vamos lá, quem é Erin Carter? Uma minissérie que tá na Netflix 2023 Noto no MDB hoje é 6,5, popularidade 67, hoje já foi 37, tá galera? Erin Carter, uma professora britânica na Espanha Se vê envolvida em um assalto a um supermercado Quando um dos ladrões afirma reconhecê-la, sua vida ameaça desmoronar A criação de Jack Lotion Os artistas aqui, galera, gostei demais dessa Evan Amad É uma atleta sueca, trabalha muito bem, viu galera? Evan Amad Aí tem outros aqui É sueca? Sueca Aí tem Sean Thiali Sean Thiali, eu acho Denise Golgi Indica Watson Indica Watson, que faz o papel da Harper É a filha da Erin Carter aqui, tá? E olha que a Evan Amad tem cara de gringa Pois é, pois é Charlotte Vega, Susana Fielding, Douglas Henshaw e outros aí não tão conhecidos, tá galera? Pelo menos pra mim, tá? É, essa Evan Amad, ela é muito boa, eu gostei demais dela, viu galera? Gostei demais Ela é uma atriz sueca e o país de origem da série aqui é Reino Unido e Estados Unidos Só que, eu assisti dublado, mas eu acho que eles falam em espanhol às vezes aí Porque se passa em Barcelona, Cataluña, Espanha, né galera? Em Barcelona, tá? É, 5 horas e 38 minutos São, no total aí, são 7 episódios 7 episódios Então dá aí quase 6 horas e tal Enrola um pouco, mas é muito bom Nas horas de ação, a ação é muito boa Ela luta bem Ela tem estilo É o tipo de série que a ação compensa o tempo que você foi esperando? É, compensa Poderia ser mais curto, mais objetivo Mas compensa Pode esperar pra cena de ação, que ela é muito boa, viu galera? Muito boa mesmo E dá umas reviravoltas, umas coisas meio absurdas assim Que só acontecem com ela Mas a gente entende, porque foi coisas... A gente sente a forçação no roteiro pra determinadas coisas acontecerem, entendeu? A gente sente a forçação Mas não é uma forçação tão grande assim É, a gente até entende E o final ele compensa Que dá uma surpreendida Não, porque ela caça confusão Ela caça confusão Ela é uma pessoa que tá meio assim Tá se disfarçando de uma professora pacata numa cidade Porque ela tem um passado É... Que ela quer esconder Só que aí ela começa Se ela tem que ficar escondida Ela não tem que ficar caçando confusão Ela fica caçando Ela vai atrás da confusão Então aí as merdas acontecem, entendeu galera? Que lamentável Mas é muito... Você tem basicamente a vida perfeita Você escolhe de estrela É, é muito bom Não é tão perfeito que elas Porque acontecem Primeiro começa com um assalto ao supermercado E aí uma das pessoas que estão assaltando Reconhece ela E aí começa Esse aí é o fio da meada da trama Mas aí você vê que ela começa a se intrometer em coisas E começa as coisas a dar errado Bom... O que levanta questões sobre sua identidade e passado E ameaça a vida que ela construiu com sua família A primeira temporada de quem era em carta e composição de sete vezes estreou em 24 de agosto Estreou em 24 de agosto de 2023 Pode ser que... Pode ser que haja uma segunda temporada Porque foi... Eu acho que... Eu achei que foi muito bem assim Pode ser que haja uma segunda temporada Pode ser que não Ela se fecha Mas deixa uma aberturinha Tá? É... Após o lançamento da série Liderou o Netflix Global Top 10 Estou lendo-se a série Netflix mais assistida em 82 países E o site agregador de resenhas Rotem Tomatóis Relatou um índice de aprovação de 64% Com a classificação média de 6.3 de 10 Com base em 11 resenhas críticas O conceito dos críticos do site diz Velha escola para o bem e para o mal Quem era em carta desafia credulidade Mas identifica claramente Evan Amade como uma estrela de ação envolvente Olha, eu estou arrepiando Realmente, galera Eu não conhecia Ela... Pai, o que me vem na cabeça? Lembra um pouco a Angelina Jolie no Salt Acho que você não assistiu Eu assisti Salt várias vezes É Sal? Salt É, é Sal, né? Não, é que tem dois É que pode ser... É S-A-L-T É Sal Ah, tá É S-A-L-T É Sal Então, lembra um pouco a Angelina Jolie lá Eu achei pelo... Pelo... A quantidade de coisas que acontece A agilidade dela, tal, não sei o que E é uma atriz bonita, tá, né? É... Aí, é... A tal Metacritic usa uma média ponderada Atribui uma pontuação de 62 de 100 Com base em 5 críticos Indicando avaliações geralmente favoráveis Sua crítica, a Time escreveu Erin Carter possui todos os elementos De um drama de ação viciante E tradicional Escrevendo O The Guardian Lucy Mangan Concedeu-lhe uma estrela em 5 Uma estrela em 5 Em um artigo intitulado Quem é Erin Carter? A verdadeira questão é Quem se importa? Nossa, isso parece inveja Ela comentou Para aqueles de vocês Que se lembram do início dos anos 90 Pensem nele como Eldorado Com um elemento de trilha policial Com o qual ninguém se importa Não É assim Você fica satisfeito É o que eu tenho para dizer E ele enrola um pouco Não dá para assistir de uma vez Não dá para assistir de uma vez Igual vai Bitter Call Saul A hora que você começa a vicia O Breaking Bad A hora que você começa a vicia O do Bruno A hora que você começa a vicia Agora o que Quem é Erin Carter É para você assistir devagar Não dá para assistir de uma vez Porque enrola um pouco Tem um pouco de algo Mas as partes de ação compensam É isso que eu tenho para dizer Impressiona um pouco E depois eu fui pesquisar Sobre essa Evan Amard É realmente Ela é muito boa É novinha Bom é isso galera Ela A nota do MDB está 6,5 Ah mas tudo que eles estão falando lá É 6 É 6, qualquer coisa mesmo Eu acho que a nota está bem justa Eu acho que vai ser 6,5 mesmo 6,5 para 7 Mas eu vou deixar em 6,5 Para não Porque tem coisas melhores aí Que a gente não dá tanta nota assim Mas é isso galera Compensa viu Pode assistir lá Numa boa Só que não dá para assistir de uma vez É o que eu tenho para dizer Certo Pegadinha Ah Aqui O que o que Entra na água e não se molha Sombra A sombra É Eu peguei uma mais só Essa aqui só para É está difícil eu acertar Essa eu acertei Segundo ele Porque ele Ele escolheu fácil mesmo Beleza galera Certo Beleza galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like se gostou Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau